O que é essa merda, véi? Vai ter que pegar o corpo! AAAAAA! SAULAI, PABULU! Que dúvida, eles tão se matando! Carai! Vai, tem gente morta aqui! AAAAAA! AAAAAA! TAKA 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 TAKA! É impressionante, tem uma bicicleta aqui! Morreu! AAAAAA! Olhe, vamos trabalhar! É o que vai dar certo aqui? Que essa equipe aqui vai ficar... Véi, para que a gente vai ficar mentindo, véi? A gente não vai conseguir passar da primeira fase e a gente está aqui só para criar conteúdo e parecer um bando de palhaços! Não, com essa atitude, né? Não, com essa atitude, né Zamba? Vai pra casa do caralho, Fique rapariga! Zamba, Zamba! Com o cuidado os seus amigos que estão brigando! Deu autismo, o que é isso? Vamos lá, vamos lá dar relaxo Vamos lá dar relaxo Lá estragar a missão Vai, nunca vamos passar da primeira fase Parabéns Isso aqui não tem fase não, tem que vender É, nunca consegue passar do terceiro dia Primeira venda Dependendo do merente também Que é pau no cu É, esse é o pau no cu do caralho meu Essa coisa tá caindo Ninguém gosta dessa minha personalidade odiosa Isso não tá pesado, pode vir aqui Vai cair de todo mundo, quer só ver a bagacidade Não Tá de boa, mano Eu achei que... Eu sou o único atare que ficou aqui Alô Tem alguém me escutando Por que que tá tocando uma porra de uma música Oi Oi Mano, eu vi alguém voando Ou é doido também Vai saber, velho Tá tocando uma merda de uma música Bom, isso deve estar pra cá, né Vamos trabalhar Ó Placão, ó Bom que eu posso dar no meio da cabeça dos bichos já também, né E foda-se Ixi Tem criatura sendo detectada já, velho Já deu merda nessa porra aí, velho Mas como é que eu vou embora essa ponte caiu? Ah, ó Agora vai, hein Ó Sudoeste pra completa Tu e meu herói, cara Você faz minha alegria com suas livres Obrigado por existir Mano, zero, obrigado, cara Obrigado, muito obrigado mesmo Fico feliz pra caralho De saber que eu te alegro ao ponto disso aí, velho Mas... Obrigado Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alô? Ah, velho Eu vou embora com essa placa aqui Minha parte já foi feita Eu trabalhei Agora, como que eu vou embora? Essa merda desmoronou Ah, olá Olá Bora Imburu Tá na mata já, ó Imburu Imburu Oi Ah, que bom Vambora, morreu todo mundo Olha o bicho aí, ó O garmelhão Sobe Sobe correndo É o garmelhão Eu vou ter que fechar a porta, velho Se você não entrar, é o garmelhão Fecha a porta lá, fecha lá Fecha lá Morreu, Imbura Morreu Tá todo mundo morto Já foi Rodou Alguém aqui tem que trabalhar, né, Imbura Vocês morreram pra o que, velho? É, o foda é ter um banheiro na equipe, né Que, em vez de estar jogando, fica lá na rama Ô Zafa, você é da equipe de câmera, né, velho? Cara, eu trouxe uma placa, fiz o meu papel O que que você trouxe? Nada, só morreu É Vai, é melhor do que morrer e gastar o dinheiro da companhia Zafa, 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 vamos comigo, eu vou trabalhar com você Eu, eu tava trabalhando, eu trouxe uma placa Ô Johnny, troca, troca, troca a roupa na roupa aí, pô, tá com o menino Eu dei de frente, dei de frente com o moreno branco, pô, tu é doido Macho, tudo bom, sete meses, obrigado, cara, olá Olha, vamos trabalhar agora, tá, vamos trabalhar Eu agora coloquei, eu agora coloquei branco aqui Vamos Zafa, 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 zafa Oi Zafa, oi Bora, 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 bora lá, dá pra ver eu caio que tem um cocô, viá Vamos, Johnny É seu, o comando é seu Não, Johnny, aqui eu não tem erro não, velho Eu trabalho nessa companhia aqui já faz... pra ir cinco a seis anos, tá? Oxe, entendi O FGTS tá na live boa Aqui é, aqui eu conheço, aqui... conheço aqui Ô Java, você declara o imposto de vida esse mês de ano? Não, no espaço a gente não mexe com isso não, por conta do acordo intergalá-de-quandrômedo. Aham, entendi, entendi. Eu só fecho o olho e os punhos, mas aqui tem nível de periculosidade que o pessoal paga adicional, né? Não, aqui, essa aqui é uma das mais tranquilas, tá? Aqui é a petrolífera burroso. O Victor é burro, o Victor também é negado. Ok, entendi. Rapaz, eu já vou cair, o Victor também tá achando que é um desafio, né? O Zampa também caiu. Cara, é possível morrer de dano de queda? É, né? Claro que é, pô. Eu quase fui, já. Já entrou no telefone. Aí, ó, eu não vou trabalhar hoje não, tá? Vem aqui, vem aqui. Não, vou entrar lá pela porta, na porta de Burgos. Você lembra que a gente vem aqui, ó? Eu conheço ali a porta de Burgos. Você conhece uma por aqui? Aqui, Zampa. Aham, beleza. Por que a gente tenta pular então? Eu não sei. Vamos trabalhar, tá? Vamos trabalhar. Zampa, você tem montanha aí no Zampa? Não, vamos trabalhar, véi. Sem brincadeirinha. É trabalho duro, vambora. Ah, beleza, lá, lá. Bora, véi. Alguém tem lá? Alguém tem lá? Tá baixo. Ainda não, ainda não. Bora, 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 bora. Aqui não tem nada. Bora, 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 bora. Ó, Jago, esse modo que tu botou é o modo desemprego? Tem porra nenhuma. Ah, ah, ah! Não, 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 não. É o do Ibura. Tem alguma coisa aí dentro. É? Vai, Jago. Vai com a placa, vai com a placa. Olha aí, ó. Ah, véi, é o Ibura, véi. Isso, véi. Porra, por que que não fala alguma coisa, véi? Olha lá, por que que não fala alguma coisa? Fica andando no escuro, parecendo um doido. Esse meu fim aí não fui eu, não. Esse mesmo aqui tá vivo. Ô, Jago, vem na terra aí, véi. Tá escuro aqui, véi. Tem escuro aqui, véi. Ó, sabe qual é que é, ó, pra gente jogar bem aqui? Alguém tem que voltar pra nave e abrir a porta que tá fechada. A gente vai achar mais coisa. O que que vai ser o herói? Alguém achou já, um item. Vai lá. Só preciso não saber o número da porta. Quarenta e cinco. É porra nenhuma. Qual que é que o foda tava muriando aí, véi? Esquisi! Cara, essa porra não tem nada. Vambora, véi. Tem nada aqui. Vai ter que pular, Zambo. Não tem nada lá do outro lado também, véi. O Johnny tava lá. Ah. Então? Eu já vou esse modo corrigir de pegar as coisas no chão da lanterna ou não? Não, esse aí é o do escuro aqui ou não, pô. Esse aqui tá no cuidado, não pegar nada no chão. Não, esse aí tá corrigido, sim. Eu não mudei nada, não. Então acho que eu tô com o cara também, né? Depois eu vou pegar com o certo, ó. Essas é a conversão que tá com o macacai, ó. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Oi, oi! Olá! Oi! Perito! Não deixe a gente dominar, né? Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sem nada! Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui que o pessoal trabalhava na época que aqui funcionava. Ah, olá! Olá! Boa noite para ajudar a pagar a terapia pós-cacinagem. Obrigado, Kenway. Obrigado, cara. Huntplayer, obrigado pelos dois meses também. Olha, aqui encerrou os trabalhos. É, aqui encerrou, viu? Vambora. Tem porra nenhuma nesse lugar, velho. Esse lugar tem porra nenhuma, velho. Vambora, velho. Dá pra ver no computador quanto é que tem aqui. Deixa eu ver. Tem um iup ali. Tem um iup ali. Você curou o caminho, Dan? É, mas nós temos que procurar outra porta, né? E eu acho que é lá na porta que eu tô falando pra você, Jabu. Ó, daqui a pouco tem rapaz, ó. Shhh! E aí, ó. E aí, ó. Tomei no cu, velho. Quietinho aqui, né? Quietinho aqui, ó. Cereze. Cereze. Cala a boca, po. Foi barra da nave, amigo O bicho é Morreu Caralho, me dá aqui essa coisa Ele entrou na nave, ele entrou na nave Meu Deus do céu, velho Aí tá, olha Olha o rabão dele, chacanando pra caralho Cachorro, sai daí, cachorro Cachorro, cachorro Cadê essa merda, velho? Vai ter que pegar o fogo Saulo aí, maluco Saulo aí, maluco Saulo aí, maluco Eles estão se matando Caralho Pegou os homens Por que ninguém puxa a nave, pô? É só muito duro, velho Como que a gente vai embora? Só pra perguntar Pode puxar o voto, pode puxar o voto Ó, quando eu falar já, Ramonio A gente entra com tudo Digo, na nave Pode ser? Ah, a nave veio embora Ah, tá Nossa, mano Que chacina, velho Caralho Que horror, mano Foda, né, velho? O Zama sacrificou pelo time, velho E eu vi O Zama sacrificou Qualquer forma, eu mereço cala a porra da boca, velho Ai, deixa eu adivinhar Dei moeda da porra, puxar a nave A gente vai fracassar mais uma vez Que novidade Pera aí, ó Deixa eu ver quanto é que tem nessa lava aqui, velho Nós vai conseguir durar mais dois dias de novo Falhar e começar do zero Yeeey Esse mapa só tem Oitocentos e setenta e seis em mercadoria Pera aí, tem quanto de dinheiro aí, viu? Só? Isso aí, um é a nove Duzentos e cinquenta Eita, já? Tranquilo demais, velho É dinheiro Vai ter que achar tudo o que tem que sacar dinheiro Ó lá, ó lá Ó lá Boa noite Oi, boa noite, retiros Tudo bem? Pega o tempo para outro cara Por favor do não Tranquilo Desculpa aí, cara Também, ó Vitor, Vitor E aí, meu Bruno? E aí, meu Bruno? Tá tomando o cunho? Vai acabar com você Deixa aí, pô Ó lá Ó, a gente tá precisando de dinheiro Ué Vamos trabalhar? Ai, que tomar no cunho Acabei de trazer a minha cadureira Filha da puta Tá bom, né? Tá bom, né? Tem que voltar lá ou não? É cigarra É cigarra, né? Abeia não, Popim Ó, aqui já deu, tá? Vambora Cara, é 379 reais Vambora Aqui já deu Vamos comprar Lanterna Rádio Telecomunicações Trouxe um bagulho aí, hein? Vitor, pra que você tá segurando isso aí Como se fosse você que pegou, velho? Foi não Para de mentir Que você trabalhou Você chegou de mão vazia aqui Todo mundo aqui chegou carregando alguma coisa E você chegou carregando nada Você só veio acompanhando Não falei, Vitor? Eu falei Eu dei isso aqui na mão dele, Zanfa Falei assim, ó Vai lá Pega as glórias pra você Toma todo esse crédito Você vai chegar lá com uma coisa aí Vai ser útil Ele não quis pegar, Zanfa Tá vendo essa nave aqui, Vitor? Tá vendo essa nave aqui? Tá vendo todo esse metal? Isso aqui tem um custo, meu amigo E se cada um aqui Olha ali o Johnny trazendo um motor Tá trabalhando Todo mundo tá trabalhando aqui, Vitor Aí você vai Tá achando que isso aqui é o que? É a CVC espacial, filha da puta Passeios aéreos Eu falei, Vitor Eu já avisei Eu tentei ser amigo Agora você se fudeu Agora volta lá e acha o Ibura E quem mais que tá lá perdido Deixa eu ver se alguém tá vivo aqui Ibura tá aqui já Ibura tá vendo aqui Ei, eu achei o gerador Quem volta lá comigo? Olha lá Agora eu volto contigo Eu volto contigo Eu volto Depois de esporro que eu levei aqui do meu gerente Não, não, não Não se incomode com que ele rir Você tem dinheiro E você contrata as pessoas Porque elas têm as capacidades dela Essa atitude sua aí Da atitude de gordo Oi, é pra ir só ele Não é pra ir todo mundo não Eu não vou ficar aqui sozinho com o Zampa não Ei, volta aqui Olha lá Eu falei pra não ir todo mundo Não vai perder o maior dinheirão agora Não mexe nas coisas não Eu vou levar isso aqui Vai aonde? Entra na nave Ai, ai, para Para, vai Eu vou ligar essa nave aqui Se você continuar com essas bagunças sua aí Ah, tem gente viva ainda, Zampa Véi, sai daqui Cala aí, Zampa Vai lá Olha lá Eu já cheguei Ligou Eu só cheguei já Eu trouxe um negócio aqui, Zampa Mano, o Merencio está tentando sabotar O que você trouxe? Zampa, olha o botijão que está aqui, Zampa É, já estava aí, Zampa Esse botijão já estava aí Nossa, cara Você foi duas vezes lá Morreu metade do time E você voltou de novo sem nada, cara Não dá de jeito não Eu vou ter que mandar isso aí Vem o Sr. Burgos Ó, tem Jones e Fábio, vivo E Bura Não, isso aí está morto, ó Isso aqui está morto, ó Era melhor a gente ter ido embora Já demorou, Zampa Ah, eu falei, eu falei para não ir todo mundo Eu falei para ficar aqui Era só para ir você, inútil Mas você queria que eu morresse? Não, eu queria que você voltasse com alguma coisa Mas se morresse não dava nada Afinal de contas não trabalhou mesmo Peraí, porra E o senhor trabalhou O PSS Olha lá Tivesse buscado um microfone Não estava aí de jeito também É com essa roupa azul Parece que trabalha na caixa Aí é foda, pô, aí não É o que eu já fiz o concurso da caixa Já, o Ramon Olha, eles estão conseguindo Eles estão vindo, véi Eles estão conseguindo vim Corre! Bora, time! Corre! Para! Nunca duvidei, meu time Aí é aquele zumbi de máscara, tá ligado? Já vou conseguir voltar, ele morreu Não, morreu Aqui lá morreu todo mundo Morreu o Johnny, morreu o Jabu Cara, a gente vai comprar muita coisa, ó Olha lá, ó, morreu, ó Ô, 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 gerente Oi Eu tô em almoço, tá? Deixa eu parar do Jabu aqui Aqui já tá indo Liguei Aqui tem almoço, tá, gerente? Almoça no espaço Porque nós estamos indo embora, amigual E vai ficar anotado Que nessa missão aqui, ó Você não conseguiu nada Nada Simples aí Amarelo Amarelo? Amarelo Espera aí, viado Corre! Já tem mais coisa aqui Bota lá, pô Espera aí, gente Não aperta não Dá tempo não, dá tempo não Dá sim, pode ir Ué Pode ir Vai dar, pô Pode ir, pode ir, tranquilo Pode ir, calma Calma Pode ir Pode puxar a nave, eles já morreram já Já abriu, já abriu Põe os trem, véi Põe os trem aí Rapaz, tá lá, pô Calma Olha aí Carro comissionado É meu filho, tem mais não Olha aí Oh Vocês foram espertos, hein, manos Vai, ó Deixa eu colocar o negócio Para de tirar a merda Deixa eu colocar o negócio Para de tirar a merda Ele deu um dinheiro bom Para, porra É carro comissionado aí, Zamba, trabalha não? Olha aí, eu não trabalho Como que eu não trabalho Eu sou um dos que mais trabalha aqui Vai com valentia É meu filho, é parceiro É Jove as câmeras e puxa a nave E, e, e busco coisa É o cara do CFTV O Zamba consegue jogar Prime Night Sete Morenos Aqui no bagulho Já, vamos voltar aqui O que é que você buscou na missão passada? Eu busquei a engrenagem Comprar aí, Vabo Para nós Aqui Não vamos mudar de luba, não Vamos comprar logo aqui Essa merda Tá fudida Ah, já puxaram Parabéns, eu Olha, eu queria agradecer O trabalho de todo mundo Que se empenhou aí Nessa nossa Primeiro trimestre Sabe, daí dessa empresa A empresa Imundes Spaceship Enterprises Entreterim Parabéns Obrigado Eu queria só deixar Tipo assim Alguns Incentivos Que eu não vou dizer que Sabe, são críticas São incentivos Para que alguns aqui Melhorem Melhorem Quais são os incentivos? Não é isso Que melhorem Beleza, capitão Porque tem gente Deixando a desejar Um pouquinho Daquilo que A empresa espera Vai ter prêmio Para bater a merda Um churrito do pequeno Oh, oh, oh Eu sou Eu sou Alec Com o frio Não Beleza Claro que é Cid E aí Eu tenho até Eu tenho que entrar Peguei o outro Eu tenho que entrar aqui Pega, pega É um pra cada um Vai, a minha não tá funcionando não, véi. Tá aqui, pô. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem outra aqui também, ó. Preciso de uma antena aí. Mas a minha tá bugada, véi. Consegui pegar ali. Deve trabalhar aí, consegui. Essa aqui, Vitor. Como é que liga? Agora pegou. Como é que liga essa merda? É o F, caralho. Meu clique. Cara, não pega a lanterna. Tá bugadona. É, tá bugadona pra caralho. Não, não é pra pegar. Se pegar, vai bugar, véi. Tá bugado, falei. Vocês pegaram a lanterna. Fudeu o jogo. Vai ter que recomeçar. Cala a boca, menino. Lanterna. Cala a boca. Cala a boca. Não parece. A minha vontade é encher de burro, véi. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você tem que se encher de burro, porque você é burro, véi. Ô, menino. A terra ainda tá bugada. 100 minutos. 100 minutos aqui. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É, é. Puta, mês que vem, mano. É, é. Tem que cobrar um mês. É, se fosse em maio, véi. Ah, a gente faz maio também, hein. Ah, maio é manifestado. Eu tô com a memória de esse ano, homem. É, mas tem jogo, hein, bó. Deixa eu ver, bó. Deixa eu ver, bó. Deixa eu ver, bó. Ativou rápido. Ô, 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 ô. Vamos trabalhar. Vamos lá, supervisor. Vamos lá. A gente, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui pra acompanhar a sua melhora da... Colaborador SMzinho. Rapaz, deu um barulho aqui, hein. Pô, tá com cerca de cabelo, eu sou careca, hein, burro. Alguém foi metalhado, tá? É, eu acho que foi o Jabu. Eu acho que é o Jabu, velho. Tô com quatro itens e vou voltar pra nata. Fala, bossa. Tô aqui, viu. É aqui, ó. Perigo aí, ó. Tem nada aí, não. Tem nada aí, não. Tem nada aí, não. Tem nada aqui. Come on, hein. Tem não. Cabou, cabou, cabou. Cabou, cabou, cabou. Cabou, cabou. Tem um capeta aqui, hein, velho. Cadê essa merda? Cadê essa merda? Bora, bora, bora. Ô, Safa. Oi. Eu peguei o telefone. Então, parabéns. Guarda e vamos buscar mais coisa. Porque esse aí dá pra guardar. Vem. Aí já... Vem, vem. Não, tem aqui. Tem lanterna. Vai, liga a lanterna. É. Tô vendo. Liga a lanterna aí, Jabu. Abre a palma da mão. Caraca. 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 Chegou pra pombaia se roubeu dinheiro. Entra aí. Vai, Vitor. Entra aí. Filho da puta. Aqui, nessa porta e vira a direita. Ó, entra e vai pra direita. Entra e vai pra direita. Entra e vai pra direita aqui, ó. Para. Ele vai pisar na mina. Vai se ligar. Ó, morreu gente. Tá vendo, né? Olha aí, ó. Onde tá a mina? Cuidado. Eita. Na frente da torreta. Eu vou pisar na mina pra explodir a torreta, tá? Não, Zofo. Não. É só passar correndo, idiota. Não. Tem que ir. Alguém tem que sacrificar. Ah, você tá doido pra ir nesse resto, né, véi? Como é que vocês fizeram aí? Cuidado. Ei, amigo. Ah, porra! Que foi isso? Socorro! O Jabo explodiu, viado. Ele pisou na mina, véi. Não é possível isso, não, véi. Caralho, o Jabo vai morrer, cara. Quem é esse bicheguinho, véi? Tem uma torreta aqui do outro lado, véi. É o Jabu, pô. Não, pô. O Jabu tá aí, pô. É outro cara. Não, já não. O que é esse cara aí, véi? O Jabo morreu, pô. O que é esse cara aí? O Jabo morreu. É o Ramone, pô. Mataram o Ramone. Isso aí é corpo de bicho. Isso aí é corpo de bicho. Isso aí é corpo de bicho. Vambora. Vem, vem. O Jabu tá aqui. Vem, vem, vem. Caralho, o Jabu é o bicho. Corre daí, pô. O Jabu é o bicho, pô. Corre. Corre. O Jabu tá aqui na minha tela. Você tá vendo a coisa, caralho. Rapaz, pinho. Eu juro é tu. Olha a mina terrestre. Vai lá, baixando. Não. Opa. Oh, peguei aqui. Vambora. Não bota essa porra na cara. Ih, cavola tá. Não tá na bocha da peste. Eu tô com vontade de... Olha o Jabu aqui. Aqui, ó. Vamos subir aqui, time. Vem. Aqui, aqui, time. Aqui, ó. Bora, supervisor. Pode vir, pode vir. Aqui eu conheço. Né? Tem o que aí, velho? Eu fizendo a mina e não vi, velho. A parte do você. Bora, velho. Eu já tô ouvindo os mortos. Tá, velho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô ouvindo o Jabu, pô. Bora. Vem, eu tô ouvindo o Jabu, velho. Tô ouvindo? Vem, o Jabu tá vivo. Tá vivo no teu cu. O Jabu tá no colo do... Tá, velho. É, porra. Jabu. É o bicho te passando por esse ligão. Cara, o Jabu tá aqui, tá? Vocês sabem, né? Tá, não. Ele tá aqui no meu ombro, velho. Eu vou vencer o Cuco, tá? Ah, vamos aí, Lijão. Cara, o bem que nós saí daqui, velho. Ele tá aqui andando aqui, ó. O Jabu tá andando aqui, ó. Vitor. Ah lá, começou. Por causa que eu tô ficando maluco, ó. Vitor. Ai. Ah, vai na frente aí, ó. Jabu ali. Vambora. Vitor. 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 Vitor da puta chamando o Vitor. Rei. Whether you're up. Depressor. oh baixo, rato, olha lá. Praticidis e morta. Meu deus, ta uma bugação, ta... Mano, bugou pra caralho. O Jabu não tava morto não, que porra é essa? Ta muito bugado. Também ta muito bugado isso aqui. O Jabu e o Fabo tão correndo sozinho, tipo, no nada, assim, o Keb e o Johnny tão numa tela preta. Entendeu? Nada. Aqui morreu todo mundo. Aqui no meu espectador. Aqui ta funcionando normal, po. Aqui morreu todo mundo. Jabu, tu ia morrendo ou não? Eu ta vivo, caralho. Ih, porra. Morri na bomba. O que foi que matou vocês, vei? Meu foi a bomba. Tem um tubarão, o tubarão e... Eu morri pra aranha. Bicho, bicho, eu fiquei pelo menos uns 10 minutos desligando o torredo pra vocês passarem, vei. E as bombas. E as bombas. Ah, desbugou já, mano. A bomba anda não. Merence. É sério, vei. É sério, cê tem que... Para, vei. Cê merece tomar muito no cu nessa vida, vei. Pode pegar a lanterna aqui, ó. Já. Eu vou... Eu vou... Eu vou sair entrar no jogo. O meu bobo e não... Agora foi. Agora foi. Ah... Caiu no vento do Merence. Merence, vei. Você foi merenciado. Mais um antes. O Merence. É o Johnny. O Johnny. O Johnny. O Johnny, o Merence. Cara, por que que nós ta de novo nessa fase, vei? E aí, bro? E aí, bro? Belezinha. Ainda tranquilão, né? Beleza. E aí, meu bro? Beleza. E aí, meu bro? Beleza. E aí, meu chefia? Bora, vou trabalhar, Vitor. Você vai ficar me seguindo, hein? Cara, faz três... Três... Três oportunidades e você não conseguiu levar um item pra base. Mas vai tomar no cu, pô. Eu peguei o seu telefone, tá levando o copo do outro. Morreu aqui, viu? É, mas você conseguiu levar? Você conseguiu levar no... Eu morri! Ah, então pronto. Não levou. Mas tudo mais também? Vamos se dedicar um pouquinho em nome dessa empresa? Olha aí. Quem foi que morreu agora? Não sei não, velho. Alguém foi explodido aí, hein? É, tem que ver aí. Porque se perguntar um outro, não vai falar, né, velho? Bora. Vou levar lá pra nave isso aqui. Ele só pegou um item, viado. Espera aí. Ô, Binho, Binho, Binho. Cadê tu, cadê tu? Desça aí, desça aí. Vai, vem pra... Aquilo ali é um cara ou é alguém? É o Zabu. E aí, Zabu? O que aconteceu, Zabu? Tem chave aí ou não? Aqui, ó. Cheguei aí. Cuidado! Vai, tem um... Tem cabrunca aí, hein? Tem uma torreta aqui! Quem tem chave? Quem tem chave? Já vou aqui, já vou aqui. Olha o tiro aí, ó. Tem duas, tem duas! Já vou, já vou. Aqui em cima, aqui em cima. Sobe o escadarinho. Sai daí! Sobe! Sobe! Sobe o escadarinho, sobe! Olha o tiro! Sobe! Pode subir, aqui em cima tá tranquilo. Tá, até quando? Não, fica tranquilo. Nós tamo aqui. Até quando, hein? Pito, carrega o quadro aí pra tu ficar amaldiçoado. Ai! O campeão não! Vai, meu! Caga o quadro, pô! Oh, shit! Vai! Para pro Deus! É! Aí, pa que tu e tu? Ah! Ah! Quem foi que pegou o... Ah! Pegou o André, né? E agora? Agora sai daqui, né? Vambora! Vambora! Como é que tem torreta aí? Puxa! Olha o... Olha o corpo! Doutor Mets, doutor Mets. Mataram meu amigo, véi! E essa porta aqui? Tem que abrir! Olha! Tem chave! Tem chave! Eu não tenho não! Tá baixo! Então vambora! Colaborador SMzinho! Oi, patrãozinho! Você tá... Levando alguma coisa? Aqui tem coisa aqui, ó! Eu entreguei meu item pro Fábio levar pra o... A nave! Não! Peguei, Boro! Peguei! Mas vamos tentar dar uma focada... Na... 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 Nas metas pessoais, pode ser? Hein, colaborador? Aqui nós tá aqui... Vai voltar lá pra cima? Rapaz! Se sober a câmera, a gente volta! Eu sei aqui, ó! Pode vir! Aqui tem uma escada! Sobe aqui! Não! Não! É por aqui! Aquela porta ali que a gente acabou de mexer nela! Que besteira, pô! Que besteira! Pra que que nós vai em outra ali? Eu sei onde é que nós tem que ir! Aqui nós não vai se perder! Tem nada não... Tem nada não... Volta, 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 volta! Então vai, vai, volta! Olha o burgo aí, ó! Isso foi ouvido, pô! Que foi ouvido, Zafa! Olha o burgo ali! Olha o burgo ali! Cê nem viu, filho da puta! Eu ouvi, véi! Olha o burgo ali! Olha onde é essa mini burgo! Medap... Medap... Vamos, vamos, vamos! Olha ele! Tem um Mervi! Olha o Mervi aí, ó! Aí ele aí, ó, ó, corre Olha aí, não, 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 olha Aí Perte o peso Como se eu não sei pra onde É aqui, ó, perigo aí, ó Amigos? Meu Deus do céu, velho Ah, mano, um MILF, velho Aqui morri, tem um bicho lá atrás Tem um MILF na frente Ah, foda-se, velho, vou passar, velho Sai, sai disso Sai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Socorro, tem alguém aí Ó o piso Caralho Quem tá aí? Ei, quem tá aí? Ei, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Pessoal Ai A saída Rapaz Nossa Onde eu tô, Jesus? Eu tô me ouvindo isso Rapaziada Já tu mostra aí Já tu mostra aí Já tu mostra aí Cara Olha Olha aí o tanto de coisa que eu trouxe Eu sobrevivi Eu lutei Muito Agora eu preciso aqui de um relatório O Vitor trouxe alguma coisa Quando ele entrou nessa nave É Não Só a vida dele Tem alguém vivo ainda? Não Ele veio sem nada aqui Zafa, vem cá Eu tô com problema no braço Não consigo olhar ali Zafa, inclusive foi ele que melou a nave aqui Aí você quer as pedidas Ei, fecha a porta Fecha a porta Tá vindo a boneca da mansão Tá vindo pra cá Vem a nave Bora, eu vou ter que ligar na Levanta a voa Vamos embora Não, já morreu Quem tá duro, tá duro Cara, eles mataram o meu amigo Bans Que infelizmente temos que ir, tá? Puxou o cabo da mané de aí Já tem, né? Puxou, né? Eu vou ver que Eu vou ver que Esse aqui garrou, viu? Garrou a arma na algema É, eu já botei no leão de figura Oh, só eu que tô trabalhando aqui Ninguém mais trouxe um que tutti, porra Eu tava vendo vocês sozinhos lá Vem vocês, ó Porra Porra Isso aqui não é uma porra Isso aqui não é uma empresa estatal, não Vamos trabalhar, porra Eu tô meio balançando Companhia Companhia Companhia, companhia Ele só não pode, ele só não pode ver a mina Eu já me diga aí, viu? Pode o que? Eu não, até porque eu tomava o tanto no balão Ô, Jerem Tá vindo durando então, amor? Ah, não, tá foda, velho Ah, Lander é muito bom agora, porra Aí sim Ah, põe, vem de lá, Merence, pra gente Dá um confidinho aqui Porra, a minha lateral foi sem querer ali, velho, que fez foda Pujabum Turbo Ele não tem cabelo, não Não quer, precisa ficar com ele não, esse secador Pois é, né? Você também não tem, eu vou deixar ali Pouca pessoa na sacola tem, né? Pra ser sincero É verdade É, mesmo se tiver achado que tem cabelo aqui na sacola Agarrou alguém? Agarrou alguém? Quem morreu, velho? Alguém morreu ali Que pariu, cara Ai, é foda Não, velho Eu só vi chacoalhando o corpo ali Eu não vi quem que era, não Já vejo um pouco Ah, pô, o gerente, velho Pô, o gerente que supervisou, velho Claro, já Mas calma aí, calma aí O bicho não pegou os índios, não Ele não vai pagar pelo Zanfa? O gerente foi promovido, velho Promovido, tá com ele agora Por causa do Zanfa Vai trabalhar no escritor É, deu um dinheiro pra festa agora, viu, velho Que isso que é uma combola, hein? Eu não, tá bem Eu tava resolvendo uns negócios lá com a chefia Olha, ele tem excelentes aí comentários sobre o trabalho de vários aqui Não tanto quanto outros também Mas a gente pode sempre melhorar e buscar, sabe, uma meta mais adequada ao trabalho de cada um Mas ele citou nomes aí? A gente pode ter nomes? É, ele pediu assim que, né O pessoal tente se dedicar um pouquinho mais pela empresa, sabe Adotar a missão e os valores dessa companhia A equipe, a equipe Porque quando um fracassa É sinal que todos nós estamos fracassando, né A última frase A frase do dia é unido, somos mais fortes A frase do dia é unido, somos mais fortes É melhor que você tava pegando a linha do redor, foi É Ó, morreu A frase do dia é unido, somos mais fortes A frase do dia é unido, somos mais fortes Não é? A frase do dia não anda e com metal no bolso É, né Robinho Aí, aí não, aí não Aí não Nada é metal não Cuidado com chifre Porra, pênis, caceta, pica Calma Tô até calma Desculpa, Zan Não, tudo bem Vamos trabalhar? Bora, sempre Meu segundo nome é trabalho Tá aqui, eu vi lá E esse bagulho aqui Trabalhar, trabalhar, trabalhar Pega aí Johnny Aqui embaixo Liga aí, velho Liga o negócio Liga Chega aí Liga Aperta, aperta Aperta Liga tudo aí, liga tudo aí Vou descer com o Zan Aí, deixa assim Valeu Amazala Cuidado, Zan Morreu alguém? Eu acho que não Não, isso não tem periga não É só da nave Entendi Aqui tá trancado Tá todo mundo bem? Ai, tem o meu filho aqui, velho Tem o meu filho aqui Tem o meu filho aqui É impressionante Tem uma bicicleta aqui Morreu Ai, desgraça Do meu filho, velho A porra do meu filho Tá aqui, velho Nossa Mano, meu Fica o meu Cara, velho Calma É qual botão pra pegar? Eu tenho que pegar aqui Corpo, velho Meu Fica o meu, velho Tem que voltar Foda-se Calma Se eu conseguir Pensar aqui Vai Corre Meu Deus do céu Olha Tem alguém aí Tem alguém aí Eu preciso de socorro Ai, como é que Por que é que eu tenho metal ali? Ai, morri Ai, morri Como vocês morreram? Meu filho Morreu o povo, Zan Pra esquerda Cara, na hora que eu vi Que eu tava com a chave no bolso Era tarde demais Aqui, ó Foi o meu filho, Zan Não Eu recuperei seu corpo Do meu filho, velho Foi raio Ah, foi raio? Puta chave Vem, meu Deus Ok, ok Chegou, ó Ó O Jorio tá chamando você aqui Já, loucamente Tá, é o corpo do Zan Eu compro o Zan Ali, pega Subiu Puxaram Se eles tiverem uma coisa mais na tela aqui Estando no bolso Ou não atrai Morreu um monte ali Ele 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 morreu um pouco lá O quem? Atrai também Não, o Johnny morreu O Johnny morreu O Johnny morreu O Johnny pegou na cabeça Ele dormou O Johnny Já dormou O Johnny Já puxou todo o telefone Maluca a alma dele Saiu O que ele ficou Foi só o tempo E chegar O Pablo gritando Só tá aí Fala, roou O Johnny tirado no chão ali O Johnny morreu? Morreu Morreu, morreu Tem que tirar o lixo daqui Ele não tá aqui com a gente não Buguei Deve ser bug aí Porque aquele tá morto Ih, mataram o B Caralho Caralho Tudo morto aí, ó Eu pensei que eu ia morrer Filho da puta Eu pensei Eu pensei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tava correndo Esse telefone Filho da puta Aí morreu todo mundo Ele não sombrou no ar mesmo Rapaz, o Johnny morreu Na minha frente O Kevin Eu achei que você tinha morrido Eu ia ser atuas suas armas Eu aposto Que quem mais matou Esses cabais Foi a chave Eu aposto Que quem quiser Foi a chave Tá mal Fui pra caralho O Victor não Ele viu Que ela é uma bicicleta Bicicleta? Olha a bicicleta ali Abraçou a bicicleta Bicicleta é foda Ô, 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 Victor Ô, bicicleta, Victor Eu quero encender isso aqui Eu quero dar uma volta Eu quero que você me responda Só uma pergunta, certo? A tua calóia Calíbre quanto? Caralho Barra se arrolar, pô Ô, velho Na moral Bicicleta, velho Eu vou Os caras cliparam Eu vou mandar o clip pra você Eu desmutei, burro Clipe de carioca é foda Bicicleta 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 de carioca é foda